Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Soeiros, canal que inspira beleza além da estética. Meu nome é Carol e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o curso de maquiador do Senac. Mas se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like aqui pra eu saber. Se é a sua primeira vez no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. Quando a gente chega lá, a gente recebe essa postila aqui e esse livro aqui. Essa postila é a que a gente vai usar no curso, né, mas em aula mesmo. Tem várias coisas aqui sobre gestão do trabalho, tipos de olhos, enfim. E nesse livro aqui, gente, que é mais pra gente estudar em casa, aí nesse aqui, gente, tem tudo, tudo mesmo. Tons de pele, tipos de rosto, tipos de boca, maquiagem madura, enfim. Muita, muita, muita coisa mesmo. Eu tô louca pra ler porque ainda não parei pra ver com calma. Mas com certeza vai me acrescentar muito. Eu vou falar agora pra vocês quais são os módulos que tem nesse curso pra vocês entenderem do que eu tô falando. A primeira coisa da estrutura curricular é beleza como profissão. Então essa é a aula que a gente tem mais teoria, não pega a prática. Quando começa a prática? Auto maquiagem, que é o segundo, acho que são três aulas, é bem rapidinho. Depois vem a gestão do trabalho, maquiagem básica, que é o que eu tô agora. Comecei agora maquiagem básica, acho que eu já tive duas aulas. Acho que sim, duas aulas. Maquiagem social pele negra, maquiagem social noiva, maquiagem social maturidade, que é pra pele madura. Maquiagem pra passarela, iniciação. Iniciação é maquiagem artística e iniciação é maquiagem de caracterização. Então são essas matérias que você vai ter lá. Já vai preparado pra não ter só prática. Todo mundo já chega lá achando que vai chegar maquiando e não é. Eu vou conversar com vocês agora sobre as dúvidas que me perguntaram. Sobre a lista de materiais, gente, é uma coisa que, sério, falou em TENAC, as pessoas já perguntam sobre a lista de material. Sim, gente, é muito grande. É muita coisa. Mas o ideal é você esperar o professor das coordenadas, né? As primeiras aulas são teóricas. Então você não precisa estar com material já. Ele vai falar o que precisa comprar realmente, o que não precisa. Tem coisa que não tá na lista que a gente tem que comprar também. Então, sério, gasta um dinheirinho aí que eu acho que acaba saindo mais caro que o curso. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado só sobre a lista, eu faço. Porque senão aqui ia ficar muito gigante. Já tem um vídeo de algumas comprinhas que eu fiz lá pro curso. Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. E, gente, eu já tinha muita coisa. Se você já tem, você pode usar as coisas que você já tem. Mas, se você não tem nada, se prepara aí. Porque vai ser um investimento real. Uma das coisas que me perguntaram foi sobre a marca dos produtos, gente. Se você tem que comprar o que a professora pede. E não, gente. Ela vai te indicar uma marca. A gente também troca experiências com a turma. Mas você que decide qual você vai comprar. Claro que, assim, você vai comprar uma coisa muito ruim. E também não vai servir pra você aprender na aula. Então, tipo, teoricamente você vai ter que comprar depois pra trabalhar profissionalmente. Mas tem coisas baratas e boas que dá pra gente comprar. Então, você não precisa comprar a marca que o professor exigiu. Porque ele não vai exigir. Outra coisa que me perguntaram muito, gente. Foi sobre o valor do curso. Se era de graça e tudo mais. Não, não é de graça. Eu vou deixar aí na tela pra vocês qual é o preço do curso. Onde eu tô fazendo. Mas isso vai variar de uma unidade pra outra. E as formas de pagamento. Você se pagar à vista. Você tem 10% de desconto. E também pode dividir, se eu não me engano, até 12 vezes. Mas isso é melhor vocês verem no site do Senac. Quando você pede a relação da turma, da unidade que você quer. As turmas, né? Na unidade que você quer. Já aparece quanto você deve pagar. Isso também depende do tempo de curso. Enfim. Eu vou deixar o site a box de informações pra vocês verem lá no site do Senac. Sobre a duração do curso. Depende de quantas vezes por semana você vai fazer. Eu tô fazendo 3 vezes por semana. E vai durar em torno de 4 meses o meu curso. Tem gente que faz uma vez por semana. Tem gente que faz duas. E aí fica em torno de 5, 6 meses. Isso aí vai depender muito da turma que você vai escolher. Sobre o DRT, gente. Que é o registro profissional de maquiador. Assim como tem o de atriz, né? Assim como tem o CRM de médico. O maquiador também tem o seu. E o curso do Senac você já pode tirar ele direto, gente. Porque o mínimo exigido são 160 horas. E o curso do Senac tem 164. Então já fica essa dica aí pra você. Porque se você quiser trabalhar em televisão, cinema, teatro. É exigido esse registro profissional. Eu até postei no meu Instagram que eu ia precisar de modelos e tudo mais. Por enquanto, ainda não precisei. Porque a gente tá fazendo o quê? A minha turma é grande. Então eu tô maquiando uma aluna e uma aluna faz a maquiagem em mim. Não estamos precisando de modelo no momento. Não sei como vai ser daqui pra frente. Eu posso fazer um vídeo depois pra vocês. Vendo se mudou alguma coisa. Mas por enquanto, pelo menos no início do curso. Zero necessidade de ter modelo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo pra eu saber. Me conta aqui nos comentários se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o curso. Se você já fez. Vamos trocar experiências aqui porque eu ainda não terminei, né? Compartilha esse vídeo com as amigas. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!